Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal Oi gente, começando mais um vlog aqui, só que esse vlog é um vlog de leitura Hoje é uma segunda-feira e esse vlog de leitura é pra meio que desencalhar Uns livros que eu já estou lendo há algum tempo, já iniciei, não continuei Então, separei dois livros que estão nesse momento assim, né, enquadrado nessas questões Que o primeiro é Uma Mulher na Escuridão, Charidolinha Eu comecei a ler ele, porém não dei continuidade Eu li dois capítulos, mas acho que vou reler, por quê? Não sei, não sei se eu lembro ainda exatamente, eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu lembro Porque quando eu comecei a ler, meio que eu não estava prestando muita atenção, sabe? Daí eu cheguei no segundo capítulo, mas não sei se a história realmente ficou na minha cabeça Então, esse é o primeiro E o outro é Lady Killers, que já vem aí durante um tempo, já comentando sobre ele Que eu cheguei na metade dele, enfim Mas quero terminar Se eu não me engano, faltam sete histórias, sete ou oito histórias por aí E eu quero terminar esse livro nesse vlog ainda E o outro também Então, tô iniciando para aproveitar a maquiagem do vídeo que eu gravei Então, é isso Iniciando hoje Música Too scared now, thinking I should call up all night I think it's hard how we always wait another day How we watch things I can't just walk away How we watch things I can't just walk away Oi gente, dia seguinte por aqui E só pra contextualizar que esse vlog vai ser um pouco cagado Porque eu iniciei mostrando dois livros pra vocês, desde que eu li esse e Peraí que tá aqui do lado Uma Mulher na Escuridão, porém, não peguei Uma Mulher na Escuridão pra ler Mas eu tô lendo Lady Killers, faltam só duas histórias pra me terminar A história de hoje foi bem interessante, no qual as pessoas não foram encontradas Conseguiram fugir e sumir Enfim Faltam duas histórias, como eu falei E eu acabei pegando dois outros livros pra tentar ler Porque eu não tô afim agora de ler Uma Mulher na Escuridão Não sei porquê, não tô na vibe, eu acho E daí eu peguei A luz que perdemos Isso aqui E peguei todas as constelações do amor Beleza Pra escolher qual dos dois eu me animaria pra ler Daí acabou que eu me animei pra pegar todas as constelações do amor De ontem Foram um ou dois capítulos, deixa eu ver É, foi um só De ontem um capítulo, tô lendo o outro agora O segundo, tô na metade do segundo capítulo E assim Eu acho que era pra ser um livro de romance Eu acho que é um livro de romance Porém É um livro mais antigo Que ele é de 2017 E Ele me pegou agora Ó Eu ia ter a gente d'água Uma situação Que não é possível que eu tenha lido errado Nossa É É uma situação Sensível, né Eu achei Eu acho que é Se eu não estou ficando loida Porque Eu até fui pesquisar Resenhas, né Avaliações E nenhuma Das resenhas que eu vi Não foram muitas Alertavam, né Sobre sistema sensível Falavam alguma coisa do tipo Talvez Pelo ângulo, né Que não era muito comentado Não sei E assim, gente Barulho E assim Tô Passada Nossa Moto chata Eu tô Ó Igual aqui na frente Uma história de amor Deliciosamente Única É uma ódio A individualidade Mas tipo assim Conta a história De uma menina De uma menina Qual o nome dela aqui Ai Eu esqueci o nome da menina Então Conta a história de uma menina Que ela nasce careca Só que eu nem cheguei nessa parte ainda Eu fui pesquisar mesmo Pra ver se eu não tô ficando doida Que ela nasce sem pelos É Não, na verdade eu vi sim Quando ela nasce Tô ficando louca já Ela nasce sem pelos Sem Sem cílios E sem cabelo, né Beleza Mas Até então Ela não tem nenhuma doença Só nasceu sem Cabelo Enfim Conta a história dela Do marido Ele é um astronauta E ela Tá grávida E tem um filho Uma criança, né Que se eu não me engano Ele é autista Ok Só que aí O primeiro capítulo Estava iniciando a história Desse casal No capítulo seguinte Começou a contar a história Da mãe dela Dos pais dela No caso, né E Meu Deus É Revoltante Gente Como assim Essa parte Não tem nada De romance E Por favor Se alguém Já leu Esse livro Comenta aí Por favor Será que eu não tô ficando doida Porque Não Eu já fiquei Agora eu já fiquei Meio assim O que é Alerta, sabe Então Vou alertar Sim O Que contém gatilho Nesse livro Contém Cenas sensíveis Assuntos sensíveis Aqui Porque Me pegou de surpresa Sinceramente Tô passada Gente Enfim É isso aí Meu povo É isso aí Eu só queria comentar Mesmo com vocês Na verdade Eu nem ia vir Aqui Fazer Gravar isso aqui Hoje Nem ia gravar hoje Mas Isso Ó Cinco minutos já falando Quase três minutos já falando Sobre isso Ai ai É porque eu fiquei Realmente incomodada Muito incomodada Muito Estranha Sabe Me incomodou Bastante Vou ver se eu continuo ele Ou não Mas Enfim É isso Outro dia eu volto Para comentar sobre O andamento das leituras Até mais Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri aqui para vocês verem. Aqui tem a última história, aí tem essas folhas bem bonitas. E aqui tem a conclusão, reflexão sobre o bem e o mal. Aí está a autora aqui comentando sobre como ela conseguiu pegar esses arquivos, como que ela reuniu tudo, etc e tal, falando sobre as assassinas. Aí beleza, aí vai. Aí tem essa folha bonita aqui também. Aí aqui tem mais 14 damas por aprendiz verde. No caso, aqui são mais 14 histórias, depois de essa página aqui, ó. Primeira, aí tem outros, ó. Segunda, terceira, são histórias bem rápidas, com uma folha assim, mais ou menos, com ilustrações, né? Figura, foto, não sei como. Exatamente. Enfim, tem mais alguns filmes, né, com assassinos, etc e tal, comentando. Ih, ai, quase derrubou. Eu gostei da experiência, porém, foi uma experiência bem longa. Então, para mim foi bem maçante. Eu gosto muito desse livro porque ele é lindo. As histórias, assim, até que são boas. São histórias reais, de assassina reais, porém, são histórias como é praticamente na mesma época, assim, nos anos bem próximos ou parecidos. São muito repetitivas e isso fez ficar muito lenta a leitura para mim. Então, esse, para mim, foi um ponto não muito bom, porque eu li realmente por muito tempo. E é isso. Quase que eu desisto, mas fui de pouco em pouco. É... Enfim, finalizado. Eu acho que eu tô desde o início do ano com essa história. Mais ou menos por aí. Demorou bastante. Então, comentei também no último take que eu tava lendo Todas as Conselhações do Amor, que eu não sabia se ia parar ou não. Daí, agora, eu já estou no capítulo 10. E, assim, sobre o que eu comentei antes, que eu talvez tenha lido errado, alguma coisa assim. E o que eu fiz? Depois, fui comentar com o Alif e fui até ler para ele. Eu li de novo. E refletir... E refletir... E refletir novamente sobre a história, blá, blá, blá. Sobre aquele pedaço lá. E eu percebi que eu... Que eu me confundi em uma partezinha lá. Porém, a outra parte é a mesma coisa. Realmente, não... Não li errado. Só uma parte que eu li, porque... Eu acho que eu fiquei tão... Que me confundi. Enfim, menos mal. Daí, eu percebi que pode ser... É... Pela época Que está sendo narrada Pelos costumes Daquela região Etc. E tal Não... Me acalmei um pouco Um pouco também, porque Mesmo assim, é uma coisa Não... Não é legal Daí, resolvi continuar a ler E agora não está mais comentando sobre esse início que fala... Esse capítulo que estava comentando sobre a mãe Da protagonista, né? Da história Não sei por que contou essa parte Porque contou só dos pais dela e não contou dos pais dele Não sei se ainda vai contar mais pra frente, né? Então Estou lendo e aguardando Porque se for contar só da parte dela Talvez não faça tanto sentido Não sei Porque é uma... Uma relação que não foi muito saudável Então... Continuei a ler E os próximos capítulos estão contando mais sobre o casal É... Contando sobre quando ele foi pra Lua Porque ele é um astronauta Aí ele foi pra Lua Ela ficou e ela está grávida Com uma criança Que é autista Filho dele E assim Estão acontecendo algumas coisas com ela aqui na Terra, no caso E... Está contando os pensamentos dele lá no espaço E algumas coisas que estão acontecendo lá também Daí... Os dois também estão refletindo sobre o casamento Etc Então está indo assim Enfim O que é que está fluindo? Só esse impacto de início dos pais dela Dessa história dos pais dela Acho que me deixou meio... Mas... Ok Está indo Por enquanto é isso Estou lendo só esse no momento Terminei Lady Kidders Talvez eu pegue o... Uma Mulher na Escuridão mais pra frente Mas não sei Ou a luz que veremos Vamos ver Espero conseguir pegar uma Mulher na Escuridão Que foi a propósito do início do vídeo, né? Mas... Se não for nesse vídeo, será no próximo Então é isso Até o próximo take Oi gente, voltando aqui pra comentar que eu terminei Todas as cancelações do amor E assim Eu vou ler só Duas linhas aqui de trás Porque eu não gosto de ler sinopse Antes de ler o livro Então eu não vou ler o sinopse todo Só um pedacinho aqui Pra vocês entenderem mais ou menos, né? Porque eu acho que eu não falei direito Sobre essa história Mas eu vou comentar um pouquinho O que é ser normal Essa é a história de duas crianças estranhas Que cresceram e se apaixonaram De como elas combinavam E de como foram se afastando De como ele se tornou um astronauta Perdido no espaço E ela a Mulher Perfeita Cuja perfeição Não era real Então Esse livro me surpreendeu Porque De início Como eu contentei com vocês Eu não tinha gostado tanto assim Da história da mãe dela Uma parte lá Porém Que Realmente A história da mãe dela Quando vai passando Vai Contando, né? Mais pra frente Você vai entendendo Algumas coisas E sim Foi um ponto Que Não foi Explicado Diretamente Uma coisa que aconteceu Bem mais pro final do livro Da história Mas que Nos ajuda a entender Um ponto Que aconteceu Né? No início É Eu tô falando assim Pra não dar spoilers De nada Mas Alguns pontos Do início Que eu não tava entendendo O motivo Do porquê Que tava Contando Assim, né? Explica bastante coisa E esse livro Tem algumas problemáticas Que eu Achei, né? Algumas falas Alguns diálogos Assim Mas É uma História Legal Bem diferente Assim Um romance Bem diferente Que Aprofunda Bastante Na história Dos dois personagens Não dos dois Necessariamente Como um casal Mas tudo que acontece Acontece Aconteceu Na vida Dos dois Características Dos dois A forma Dos dois Se expressarem Pensarem Então Então Ontem Com pão Com pão de sal Com pão francês Vai pra frente Contem Contem pra mim Quais são as leituras De vocês No momento Se vocês já leram Algum desses Que eu comentei aqui Então é isso, gente Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal E até o próximo vídeo Tchau